Agora Cicinho, em nome de Cicinho, em nome de cada um de vocês que estão aqui presentes, galera, a partir de agora, é forró de fazer calo nos pés, eles, o piseiro, caçulas do forró! Vasca aí, caçulas do forró! Uou! Ai, ai! Mamba, mama! Ai, ai! Talipa no gato! Mamba no gato! Tapo no gato! Parezão do cantão, ózinho, gói! Mamba, mama! Tapo no gato! Tapo no gato! Vasca aí, caçulas do forró! Ela chega só de mini saia, lugar pra curtir, cair na gandaia Vai, vai, bomba, bomba, vai, vai, bomba, bomba Dá limpa no gato, bomba no gato, dá limpa no gato Vai, vai, bomba, bomba, vai, vai, bomba, bomba Dá limpa no gato, bomba no gato, dá limpa no gato Oh, Ela chega só de minissaia, lugar pra curtir, cai na gandaia Meu diz o DJ, ela quer dançar, ela quer motivar Ela chega só de mini saia, louca pra curtir, cair na ganaia Meu diz o DJ, ela quer dançar, paretão do Dandão, rocha aí Vai, vai, mamá, mamá, vai, vai, mamá, mamá Tá limpa no gato, mamá no gato, tapa no gato, DJ Marcos Flagra Mamá, mamá, vai, vai, mamá, mamá Tá limpa no gato, tapa no gato, tapa no gato Uou, 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 u Sábado à noite Quero curtir e dançar E ver a mulherada Bebendo cintas Elas já tão loucas, encerrar Elas já tão loucas Sobe no paredão A luca de uísque Pinto comigo Agora sobe Agora desce, desce, sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Agora sobe, 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 sobe Desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Rebola, e rocha aí, caçulas, um forró Eita, e caçulas, um forró, meu rei Arrocha aí Amigo ali, produções, Erismar, rocha aí Sábado à noite, quero curtir dançar E ver a mulherada, bebendo-se E elas já tão loucas, sobe no paredão Valuca de uísque, pito Agora sobe, agora desce De PVC, Grupo Dimensão, seu PVC no Maranhão É caçulas aqui em Gonçalves Dias, Maranhão Rocha aí Gravando tudo, avivou o DJ Samuel Bora, Marcos Edeis Bora, rocha, bora, rocha Arrocha, e de Samuel, Marcos Edeis Faredão do Dandã É caçulas, é piseiro, é piseiro Bora, caçula do forró É piseiro, é piseiro, é piseiro, é piseiro Marcos Almondi, Erismar, Cedês E Deis Samuel, gravando tudo, avivou É piseiro, é piseiro Onde é sua Cedês? É piseiro, é piseiro, é piseiro Rasca aí, caçulas do forró É! A gente não tá ficando bom Sué, sué, sué Caipirinha da Leda, caipirinha da Leda A melhor caipirinha da região Simbora! Maravilha! É piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro É piseiro, é piseiro, pra seu lado o forró, é piseiro Hey! Jame! Bora, DJ Samuel! Começou o sede, Marco Sede. Arrocha! Vamos dar a pera do molequeário! O Ali tem mais de um mês que não dá mais rapada no moleque Fala isso O Ali tem mais de um mês que não dá mais rapada no moleque O Ali tem mais de um mês que não dá mais rapada no moleque O Ali tem mais de um mês que não dá mais rapada no moleque Segura aí, Azuzinho Arrocha, hein, mãe Toma, 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 toma O Azuzinho Toma, 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 toma O Azuzinho Varadão do Tantã, arrocha aí Toma o Azuzinho Pra ficar me, toma, 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 toma o azulzinho O véi tava mole, o véi tava molinho Tomou o azulzinho, pra ficar me, toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma O véio tava mole, o véio tava molinho Tomou o azulzinho pra ficar melhor O véio tava mole, o véio tava molinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Ô minha véia, me traz esse azulzinho pra mim Pra ver se eu fico durinho O azulzinho é bom, já tomou o azulzinho já? Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, toma, toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho Toma, 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 toma o azulzinho DJ Marcos, Marcos Fraga Samuel Fraga já tomou o azulzinho Toma, 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 toma 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 o azulzinho Beleza, segura Arrancha, vai Eita Ai, minha coluna, ai, minha coluna, ai Ai, minha coluna, Hélio, segura É, caçulas do forró ao vivo Gladi Gonçalves Dias, Maranhão, rocha com nós Eu cheguei em casa, eu ligo a TV Meu espinhaço já comecei a doer Sento no sofá para descansar Minha coluna começou a incomodar Ai, ui, agora é minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, ui, agora é minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Cheguei pra dentro de mim A velha disse que não tô nem aí Como chegou com uma coluna quebrada Como chegou com uma coluna safada DJ Laureano, DJ Marcos Ai, ui, agora é minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, ui, agora é minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, ai minha coluna, ai minha coluna Rápido demais, segura aí, a caçulãs Meu amigo buíto, só vive e doer na coluna Eu chego em casa, eu ligo a TV Marcos da Vibe Eu espinhaço, já comecei a doer Sinto no sofá, para descansar Minha coluna começou a incomodar Ai, ui, agora é minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, ui, agora é minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Já vem a velha pra cuidar de mim E ela disse que não tá nem aí Como chegou com a coluna quebrado Como chegou com a coluna safado Ai, ui, agora é minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, ui, agora é minha coluna Ai, ui, tá doendo a minha coluna Ai, minha coluna Ai, minha coluna Tá doendo a minha coluna Paredão do Tantã, é show na região Arrocha, meu rei Arrocha, menina Meu amigo Zé Gasolina Aniversariante, arrocha aí, menino Zé Gasolina Bora, Bem-te-vim Bem-te-vim, publicidade Uou Uou Ei Ui Sabadão chegando Eu vou fazer F0 Vem novinha Pro meu paredão Sabadão chegando Eu vou fazer FZ Tudo desmanter Tô no forrozão Ligar o paredão Curtindo um modão Com copo de uísque Um litro na mão Entra até o chão Dançando até o chão Gatinha mexe, mexe O bumbum no chão Ei Vendo uísque Água de inteira Apaixonada Tanto bombeira Essa mina é uma loucura É minha namorada Vendo uísque Água de inteira Apaixonada Tanto bombeira Essa mina é uma loucura Minha namorada Uou 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 Ei Ui Ei 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 É caçula do forró Ao vivo Um show Os ganóvidos caçula Aí pra vocês Sabadão chegando Eu vou fazer FZ Vem novinha Vem novinha pro meu paredão Sabadão chegando Eu vou fazer FZ Tô no desmantelho Tô no forrózão Liga o paredão O timo O modão O copo de uísque O litro E desce até o chão O modão O gatinha Desce Desce O bumbum O chão Ei Vendo uísque A noite inteira Apaixonada Tanto bombeira Essa mina é uma loucura É minha namorada Vendo uísque A noite inteira Apaixonada Tanto bombeira A rocha bode É caçulas do forró vivo E bonete André do Santo Primo Eu disse Eu sou seu amigo E não sei nada Prefiro ser Nada Onde é que eu vou fazer Nesse amor Eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar Na sua mão E não poder Te levar pra casa E não poder beijar Se um dia Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Que toda vez que você me deixe Eu vou responder só O meu peito gritando Te amo Que toda vez que você me disser Oi Oi Gritando te amo Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Cabelereira Mão dia Dizendo rosa Oi O meu peito gritando Te amo Que toda vez que você me disser Oi Oi O meu peito gritando Te amo Que toda vez que você me disser Eu vou responder só Eu vou responder só O meu peito gritando Te amo Que toda vez que você me disser Eu vou responder só O meu peito gritando Te amo Agora o meu peito gritando Rocha Santo Antônio Lopes E sua esposa Marciane Um abraço Eu vou responder só O meu peito gritando É o que o meu peito gritando É o que o meu peito gritando Há, o que o meu peito gritando É piseu, é piseu, é piseu É piseu, é piseu, é piseu Cane dentro, cane dentro E tem sabo em um braga Arrocha Vamos batendo moleque Essa música é do Boito Que tem mais de um mês que não bate no moleque É piseu, é piseu, é piseu Essa menina é sapada demais Eu bato na frente, ela quer atrás Essa menina é sapada demais Eu bato na frente, ela quer atrás Minha papé, só pra ver O batom da moleque Ela aprender, chegar mais perto Só pra ver, o batom da moleque Bate, bate, bate o moleque Bate, bate, bate o moleque Bate, 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 bate Soca esse negócio que é piseira, piseira, caçula É piseiro Caçula, lupo, rosa Aqui no centro, rosas Bora, cincinho Arrocha É piseiro A coxa vai, coxa vai, coxa vai, coxa vai, coxa vai Essa menina, essa banda demais Eu bato na frente, ela quer atrás Essa menina, essa banda demais Eu bato na frente, ela quer atrás É papel, só pra ver Eu bato na moleque Ela aprendeu a chegar mais perto Só pra ver Eu bato na moleque Bate, bate, bate o moleque Bate, bate, bate o moleque Bate, bate, bate o moleque Bate, 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 bate o moleque É piseiro Bora, cincinho É piseiro, é piseiro, vai É piseiro, vai É piseiro A coxa vai, coxa vai Rasca aí, DJ Samuel Braga Varedão do Dandão Capitão, 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 caverna Lousé, gasolina, leão, rapariqueira, aquele abraço Eu só sei fazer amor, amor amara antiga Amor do tempo, do tempo rosa vela Eu só sei fazer amor, amor amara antiga Amor do tempo, do tempo rosa vela Vejo vela, vejo vela, vejo nos cabelos dela Logo na farinha de chão Eu não vejo vela, vejo nos cabelos dela Logo na farinha Alô, Micael, Jôni e Dom Pedro Ela fica louca, logo se entrega Já tô me chamando, me dou cabela Ela fica louca, logo se entrega Já tô me chamando de capitão Cabela Uga-uga 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 Arrocha, arrocha É piseiro, é piseiro Bola, cacilado, forró Cacilado, forró É piseiro Bora, bora léu, bora léu, bora léu, raparigueiro Centro, olha eu Centro, olha eu Arrocha Gasto, lasco, forró Eu só sei fazer amor, 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 antiga Amor do tempo, do tempo, nossa vela Eu só sei fazer amor, 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 antiga Amor do tempo, do tempo, nossa vela Pego ela, beijo mala, mochou nos cabelos dela Jogo na parede, chão de lagartixa Pego ela, beijo mala, vou nos cabelos dela Jogo na parede, chão de lagartixa Ela fica louca e louca sem entregar Ela tá me chamando, cabe na gavela Ela fica louca e logo sem entregar Ela tá me chamando de capitão, capitão, caverna Luga-luga 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 Arrocha, arrocha, arrocha Rosca aí, paredão do dandão É pizé, rosca aí, caçulas do forró Paredão do dandão É pizé, rosca aí, caçula, caçula, caçula Bora, sessão, sessão da Lagoinha, sessão Beleza, abraço, paredão do dandão, DJ Samuel Braga Cadê o grito das mulheres virgens? E o nosso, boa noite, boa noite, agradecendo a Deus Por mais um show aqui nesse interior maravilhoso, sendo rosa Não sei nem quantas vezes, caçulas do forró aqui Nesse povoado, sendo rosa, graças a Deus Agradecer a presença de cada um de vocês Que vieram das suas casas Pra curtir esse piseiro aqui no seu sissinho Com os caçulas do forró Agradeço a Deus e a cada um de vocês Arrocha aí, menino! Paredão do dandão É piseiro Olha, Taiso, cenário mercedente da noite Me diz Onde passo pra brincar com você E agora Onde me vier Estou reno mesmo É um homem com você, pai Vem com o papai quer fazer Vem com o papai quer te amar Vem com o papai quer fazer Vem com o papai quer te amar Arrocha! Boa tarde, Sousina! Legoa do Ivan, aniversário mercedente da noite Arrocha! Vem com o papai quer fazer Vem com o papai quer te amar Vem com o papai quer te amar Vem com o papai quer fazer Vem com o papai quer te amar Vem com o papai quer te amar Um dos melhores paredões da região Paredão do Dandã Arrocha aí Bora meu amigo aí da Cred Norte Meu grande amigo lá de Dom Pedro Isaías Bora Sansão da Lagoinha Arrocha aí DJ Marcos Samuel Fraga Arrocha aí DJ Laureano Bora Bundy Bora suas cuecas Suas cuecas Eu vou pegar Arrocha Eu vou pegar Irém A dançar do Jem Eu vou pegar Arrocha Eu vou pegar Irém A dançar do Jem Eu sou meu Céu Eu quero mais Eu sou meu Céu Agora você é gasolina Léo Raparigueiro Léo Raparigueiro Anderson Cedês Marcos da Rhodes Arrocha Eu vou chamar Arrocha aí Eu vou chamar Irém Pra dançar com a gente A dança do Jem Jem e Tirem Jem e Tirem Jem e Tirem é muito bom Jem e Tirem é bom demais Vem devagar Eu vou atrás Jem e Tirem é muito bom Jem e Tirem é bom demais Vem devagar Jem e Tirem é muito bom 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 Quando os randos tremem, tremem Só começar Bora, Robson Bora, Robson É piseiro É paredão do cantar Arrocha, pai Simba Érismar Cedês, Marcos Dalmonte O Anderson Cedês É piseiro Bora, Robson Na sala Na minha pala só acaba Quando a canção demina O DJ vai embora E eu amago a mina Na minha pala só acaba Quando a canção demina O DJ vai embora E eu amago com ela E depois Ai, ai E depois Ai, ai E depois Ai, ai E depois Ai, ai Já falei pra essas meninas Quem gostou da rocha Porque a galera É a do sassá Já falei pro tomatinho E também pro babalú Tá bom com o cembreiago E depois Arrocha, pai E depois Ai, ai E depois Ai, ai E depois Ai, ai E depois Ai, ai Ai, ai É piseiro É piseiro É piseiro É piseiro A minha balança acaba Quando a cassação termina O DJ vai embora E eu abarco as minas A minha balança acaba Quando a cassação termina O DJ vai embora E eu abarco ela E depois Ai, ai E depois Ai, ai E depois Ai, ai E depois Ai, ai Já vão limpar essas meninas Que gostam da rocha Porque a galera É a do sassá Já vão limpar o tomate O DJ vai embora Quando o cibriague Ele não toma cerveja E depois Ai, ai E depois Ai, ai E depois Ai, ai E depois Ai, ai A rocha A louvão do Cleolino Javiniano A louvão do Cleolino Javiniano O coro vai comer Strike, strike, strike Valedão do Tão Tão Arrancha, vai Meu raparigueiro Meu raparigueiro Zé da gasolina Josson Bredeiro DJ Denilson Paredão do Dodão Restaurado da região Faz que aí Paredão do Dodão É Piseiro É Piseiro É Piseiro É Piseiro É Piseiro É Piseiro Arrancha Meu raparigueiro O cão É Piseiro Paredão do Dodão E Corões Arrancha Arrancha Vai, vai, vai Ei Arrancha É Piseiro Daqui a pouquinho Paredão 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 Pura Poupa Paredão Pura Poupa Bora Luan Das Pacas Samuel Cheiro Verde DJ Laureano Arrancha Paredão Paredão É show Bora Luan Segura Luan Das Pacas Cadê o Gui das Mulheres Que Gostam de Homens E os Homens Que Gostam de Mulheres A música do Carro Velho Dos Caçula Estão pedindo direto E aí, meu Tudo bom? Ó, o Carro Velho Bora Bora, Micael Jane Jane, né Jane De Dom Pedro Jane Valeu Gleison Senna Da Lagoinha Rocha aí Vô, do Grilo Diviniano Rocha aí Bora, Buíto Paredão Paredão Pura Poupa Não tenho o melhor carro Não tenho o melhor dele Ela disse Tem carro velho Toda tarde Vou fazer um recreio Na kit Arrocha aí Bora, Lé Raparigueiro Zé Gasolina Jailson Pedreiro DJ Genilson Estourado Da região Não tenho o melhor carro Mas tenho o melhor Beijo Ela disse Tem carro velho No bolso Não tem dinheiro É tolice Sábado Da tarde Vou fazer um recreio Na kit E quem tiver Quer andar de carro velho 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 Quem sabe amanhã com as vinte e duas na Maroc Então Com a sessão de vinte Cara preta na Maroc Mas hoje É de V8 Com as dezoito Tipo esporte Chama essas minas Banho de piscina E Ciroc E Insine são Cunha-se Anumbre Fascinação Nesse mundo E o meu É normal Mas o piloto É que importa Não é o carro Que te faz o preferido Não é o carro Que te faz o preferido Não é o carro Que te faz o preferido Prefere um playboy quebrado Ou um favela Anda de carro velho Quer andar de carro velho? Quer andar de carro velho? Quer andar de carro velho? Arrocha aí! Bora, segura, Bruno, da CR É, CFR Quem sabe amanhã com as 22 na Maroca Então, uma sessão de 20 Cara preta na... Mas hoje é de V8 Com a 18, tipo esporte Chama essas mina Um banho de piscina em Ciroc Êêêê Ignição Vacinação Nesse mundinho meu É normal Mas o piloto é que importa Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Não é o carro que te faz o preferido Prefere um playboy quebrado Ou um favela Anda de carro velho Quer andar de carro velho? 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 Cadê a galera de Dom Pedro? Galera de Gonçalves Dias Sendo do Primo De Taboca Galera de Gonçalves Dias Do seu olhar, você não me docina Me veja um jeito assim de perceber Você é uma paixão e manda a vida, mas seu coração Tô louco de amor, uma puta de tesão Me chama por você Você é uma paixão e dança o meu coração Tô louco de amor, explodindo de tesão Só chamo por você Ela manda nos seus cabelos, mas na sua boca Do jeito mais bonito Ela manda nos seus cabelos, mas na sua boca No lugar mais bonito Vem ficar bonito Vem ficar bonito Vai Bora, caçulas do porral Vamos cair Gravação, tudo, gravando tudo Tô louco de amor, praga Tô louco de amor, praga Tô louco de amor, praga Só chamar por você Você é uma paixão e dança o meu coração Tô louco de amor, explodindo de paixão Só chamo por você Tô louco de amor, praga 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 Vem dançar comigo, vem dançar comigo Vem dançar sua langa, quero beijar sua boca Gaspas e oubituras Vem dançar sua longa Vem dançar sua longa Vem dançar sua langa, quero beijar sua boca Vem dançar sua longa Vem dançar sua longa Marcos, Marcos da Ondes.